Música Música Vem, essa é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem Toda língua confessará ao Senhor Todo gelo se dobrará Mas aquele que a te escolher O tesouro maior terá Toda língua confessará ao Senhor Todo gelo se dobrará Mas aquele que a te escolher O tesouro maior terá Vem, vem Vem O tesouro que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei E cantarei louvores As tuas mãos Tuas mãos foram criadas Terra Nasceu em bar e todo o céu Que beleza Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tuas mãos Pois tu és Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tuas mãos Pois tu és O Deus criador Celebrarei A ti, ó Deus Com meu viver Cantarei E contarei As tuas obras Pois tuas mãos Pois por tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Que beleza Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tuas mãos Pois tuas mãos O Deus criador Toda terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tuas mãos O Deus criador O Deus criador A honra A honra A honra A honra A glória A glória A força A força E o poder Ao rei Jesus A honra A honra A glória A glória A glória A força A força A força A glória 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 Amém. 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 E foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico, ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus todo poderoso. E era heréia de mim. Com a minha salva eu conto, louvores ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris. Sons de trovão, luzes relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Santo, 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 Deus todo poderoso. Que era heréia de mim. Com a criação eu canto, louvores ao rei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado. Senhor, santo, 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 santo. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Lá éice em servir bispo. Sua terra. Sangada e glória. E criação eu canto, santo, 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 Deus todo poderoso. Que era e é e ia te crir Com a minha ação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e ia te vir Com a minha ação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei A todos que Deus nos dê corações gratos, satisfeitos e desejosos de adorá-lo nessa manhã Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela Josué capítulo 7 Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro pulando apenas alguns versículos para o texto ficar um pouco mais compacto Nessa manhã nós vamos falar sobre o pecado de Acã e eu espero que Deus fale muito ao seu coração Vamos para a leitura do texto Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel Quando Acã se apossou das coisas que não eram para ser apossadas, dos despojos da guerra de Jericó Os israelitas acabaram sendo vencidos e humilhados na batalha contra a cidade de Ai Então no versículo 6 a gente vê a situação de Josué Acompanhe comigo Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes Prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça E ali permaneceu até a tarde O Senhor disse a Josué Levanta-se Por que está aí prostrado? Israel pecou Violou a aliança que eu lhe ordenei Apossou-se das coisas consagradas Roubou-as, escondeu-as E as colocou junto de seus bens Vá, santifique o povo Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã Porque assim diz o Senhor, o Deus Israel Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos E a de Judá foi a escolhida Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraítas Fez o clã dos zeraítas vir à frente Família por família E o escolhido foi Zinri Josué fez a família de Zinri vir à frente Homem por homem E Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá Da tribo de Judá Foi o escolhido Então, Josué disse a Acã Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus Israel, diga a verdade Conte-me o que você fez Não me esconda nada Acã respondeu É verdade que pequei contra o Senhor O Deus Israel O que fiz foi o seguinte Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia Dois quilos e quatrocentos gramas de prata E uma barra de ouro de seiscentos gramas Eu os cobissei e me apossei deles Então, estão escondidos no chão da minha tenda Com a prata por baixo Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã Lá estavam escondidas as coisas Com a prata por baixo Então, Josué com todo Israel Levou Acã, bisneto de Zerá E a prata, a capa, a barra de ouro Seus filhos e filhas Seus bois, seus jumentos Suas ovelhas Sua tenda E tudo o que lhe pertencia Ao vale de Acor Disse Josué Por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça E todo Israel o apedrejou E depois apedrejou também os seus E queimou tudo e todos eles no fogo Essa história é uma história muito triste Principalmente se a gente pensar Que era um soldado aliado do exército de Israel Sendo apedrejado pelo seu próprio povo Principalmente se nós pensarmos Que eles tinham acabado de sair da batalha de Jericó E que Deus tinha feito um milagre enorme no meio do povo Derrubando aquelas muralhas Para que eles pudessem entrar na cidade Mas se nós olharmos com atenção para esse texto Nós podemos tirar algumas ideias importantes para a nossa vida Nós podemos tirar algumas lições Que podem mudar a nossa maneira de ser Nessa manhã Eu gostaria de falar para vocês Sobre três motivações Que estavam no coração de Acã Para que ele fizesse o que ele fez E também gostaria de falar com você Sobre três consequências Que esses pecados tiveram A primeira motivação para o pecado Foi a ingratidão A Bíblia não fala qual era a idade de Acã Mas nós sabemos que ele era um homem adulto Sabemos que ele era um guerreiro do exército de Israel Alguém que tinha uma família Que possuía uma quantia razoável de bens E com base nessas informações Nós podemos supor que ele tinha pelo menos 20 25 anos de idade E pela sua idade Nós imaginamos que Acã Foi alguém que viu Milagres muito significativos da parte de Deus Ele tinha visto o maná cair do céu, por exemplo Ele tinha visto a coluna de nuvem A coluna de fogo Ele tinha visto as codornizes dadas por Deus A água sair da rocha Ele estava presente Quando Moisés colocou a serpente de metal Para que o povo não fosse morto pelas serpentes no deserto Mas além desses milagres Que já tinham passado há algum tempo Ele tinha visto o povo passar de pés enxutos pelo rio Jordão Ele também tinha visto as muralhas de Jericó caírem O que isso significa? Significa que ele não era um homem ignorante sobre as coisas de Deus Ele sabia o que Deus era capaz de fazer Acã era uma testemunha de que Deus estava cuidando do povo de Israel Ele era uma testemunha do que Deus podia fazer E que nada faltava para aquele povo Porque Deus providenciava todas as coisas Mas infelizmente o coração de Acã foi ingrato E ele acabou fazendo algo que desagradava o coração de Deus Ele pegou das coisas que eram reservadas para Deus O ouro e a prata E ele pegou a capa que era condenada à destruição Com a queda de Jericó Eles estavam dando um passo importantíssimo para a conquista da terra Mas como forma de agradecimento Acã foi e desobedeceu a Deus Querido, para nós que conhecemos a Cristo É muito importante nós pensarmos Que qualquer tipo de pecado é ingratidão contra Deus Deus nos deu de tudo Nós temos tudo que nós precisamos Tanto para essa vida Quanto para a vida futura Mas mesmo assim Quando nós pecamos Nós usurpamos daquilo que não é nosso direito E desagradamos o coração de Deus Acã se apossou do que era de Deus O ouro e a prata E também se apossou do que Deus tinha condenado A túnica babilônica E qual foi a consequência da ingratidão? A consequência da ingratidão foi a desgraça Acã foi ingrato com Deus Faltou gratidão no seu coração E por conta disso Ele acabou perdendo a graça de Deus Que estava sobre ele e sobre a sua família No momento da execução de Acã Josué diz o seguinte Hoje o Senhor causará a sua desgraça Realmente é uma cena triste Essa de Acã Sendo apedrejado pelos seus compatriotas Mas vale a pena lembrar Que milhares de israelitas Entraram na cidade de Jericó E foram fiéis a Deus Apenas Acã desobedeceu a ordem Perceba que todos os milagres Que Deus fez para o povo de Israel Também abençoaram a família de Acã A graça de Deus estava sobre ele Ele e a sua família Desfrutavam dos cuidados de Deus Das maravilhas que Deus estava fazendo Mas Acã não soube ser grato a Deus Acã e sua casa Eram parte do povo escolhido por Deus Eram protegidos de Deus Estavam destinados a viver na terra prometida Contavam com todas as bênçãos de Deus Mas eles preferiram o caminho da ingratidão Da mesma forma, querido Eu e você somos parte do povo escolhido de Deus Na nova aliança Eu e você somos abençoados por Deus Eu e você recebemos abundantemente Tudo que Deus tem para dar para o seu povo Nós temos que tomar cuidado Para não sermos ingratos com Deus E nos tirarmos gradualmente Debaixo da sua graça A segunda motivação para o pecado de Acã Foi a impunidade Uma coisa que certamente moveu O coração de Acã Foi a possibilidade de não ser pego No seu pecado Foi a possibilidade de sair ileso Da sua ação contra Deus Milhares de israelitas tinham entrado Na cidade de Jericó Quem daria conta De que alguém roubou uma coisa ou outra De que uma túnica desapareceu Acã tinha no seu coração A certeza de que ninguém iria perceber isso Por um lado, ele estava certo Nem Josué, nem os seus homens Nem qualquer outra pessoa do povo Conseguiu saber que ele tinha roubado Aquelas coisas Mas na sua arrogância Acã acreditou que conseguiria enganar o próprio Deus Algo que impressiona É que ele conhecia Deus Ele sabia que Deus poderia puni-lo De uma maneira exemplar Assim como puniu os israelitas Com as serpentes por terem murmurado Contra Deus e contra Moisés Mas ele resolveu arriscar Ele resolveu tentar Fazer o que Deus tinha dito Para não fazer A verdade É que todo o pecado Tem consequência Algumas consequências São aqui na terra Outras consequências Vão ser na eternidade E mesmo aqueles pecados Que não tem uma consequência Visível Foram pagos na cruz Por um alto preço Eu e você Que conhecemos a Jesus Temos que tomar cuidado Porque os nossos pecados Têm consequências Às vezes A gente fica confortável De pedir perdão A todo momento Pelos erros que nós cometemos E esquecemos Que Deus é um Deus justo Que Deus Muitas vezes Vai nos livrar do pecado Mas não vai nos livrar Das consequências Ele vai nos perdoar Mas muitas vezes Ele não retira As consequências De sobre nós Para ficar claro Nós podemos pensar Na figura De uma pessoa Que comete Uma fraude fiscal E aí Ela perde perdão Para Deus E Deus A perdoa Mas Diante da justiça Essa pessoa Vai pagar O que é devido Porque Deus Não retira A consequência Muitas vezes E o que que acontece Qual que é a consequência De Acã Acreditar Que vai sair impune A consequência Foi a punição Olha só Que coisa Ele achou Que não seria punido E foi punido Ao contrário Do que ele imaginava Ele não conseguiu Escapar Das consequências Do seu pecado A sua punição Foi exemplar Ele foi responsabilizado Publicamente Pela perda Da batalha Na cidade de Ai E pela morte Dos israelitas Ele Teve que Confessar Diante de todos O pecado Que ele havia cometido E dizer Onde estavam Os despojos E além de tudo Ele foi condenado A morte Por apedrejamento Junto com Toda a sua família Querido Se tem algo No antigo testamento Que nós podemos Aprender É que Deus Tem uma repulsa Muito grande Pelo pecado O pecado de Acã Tirou a bênção De Deus De sobre A vida dos israelitas Por um momento E depois Levou ele E a sua casa Ao apedrejamento Esse tipo De punição Que nós vemos No antigo testamento Às vezes Faz com que As pessoas Dividam Deus Em duas Pessoas diferentes O Deus Do antigo testamento E o Deus Do novo testamento Elas pensam Que o Deus Do antigo testamento É um Deus Mal Vingativo Duro E o Deus Do novo testamento É um Deus Bonzinho Paciente Mas Existe uma prova De que Deus É o mesmo Ontem Hoje E eternamente E a prova Está no juízo final A prova Está no inferno Deus continua O mesmo Ele continua Abominando O pecado Ele continua Tendo uma repulsa Muito grande Pelo pecado Nós precisamos Ter em mente O que está escrito Em Gálatas Capítulo 6 Versículo 7 Não se deixem Enganar De Deus Não se zomba Pois o que o homem Semear Isso também Colherá A terceira motivação Para o pecado De Acã Foi A cobiça Algo que chama Atenção Para o pecado De Acã É a ganância Com a qual Ele fez O ato De roubar Aquelas coisas Pelo que nós vemos No texto Acã Não roubou Porque ele era pobre Ou necessitado Ou qualquer coisa Desse tipo Ele era um homem Que tinha recursos Ele tinha bois Ele tinha jumentos Ele tinha ovelhas Ele tinha uma tenda E uma lista De itens Que não é citada No texto Que nós lemos Mas o seu coração Encheu De cobiça De tal maneira Que ele desobedeceu A ordem de Deus Note Que o próprio Acã Reconhece O sentimento De cobiça No versículo 21 Ele diz o seguinte Quando vi Entre os espojos Uma bela capa Feita na Babilônia Dois quilos E quatrocentos Gramas De prata E uma barra De ouro De seiscentos gramas Eu Os cobicei E me apossei Deles Acã Não roubou Por necessidade O ouro E a prata Não eram Para dar comida Para sua família A túnica Não era Para resolver Um problema De frio Não O motivo Do pecado Dele Foi a cobiça Foi a ganância De ter mais Do que ele Precisava Em 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Nós vemos O apóstolo Paulo Dando uma Instrução Importantíssima Para nós Dizendo Porque o amor Ao dinheiro É a raiz De todos os males E alguns Nesta cobiça Se desviaram Da fé E a si mesmo Se atormentaram Com muitas dores Aqui nós temos Uma oportunidade Para refletir Dificilmente Alguém Da nossa igreja Vai cair No mesmo Pecado De Acã Mas é muito Fácil Nós cometermos Pecados Movidos Pela mesma Intenção Movidos Pelo mesmo Sentimento O que moveu O coração Dele Foi que ele Cobiçou E ele amou Mais o dinheiro Do que a Deus Muitas vezes As pessoas Roubam O tempo Consagrado A Deus Elas usam Esse tempo Para trabalhar Elas usam O dinheiro Consagrado A Deus Para o seu Deleite Pessoal Elas colocam A Deus Em segundo Lugar Na sua vida Por amor Ao dinheiro Perceba Que quando as Pessoas fazem Isso Elas não estão Cometendo Exatamente O mesmo Pecado Mas o sentimento A motivação Muitas vezes É a mesma Qual foi A consequência De Acã Ter agido Dessa maneira Por cobiça A consequência Foi a ruína Veja que coisa Terrível Sucedeu A Acã Todo aquele Dinheiro Que ele conseguiu Esconder Debaixo da sua Tenda Foi o responsável Pela destruição De todos os seus Bens Na busca Por bens Materiais Muitas pessoas Deixam Deus De lado Abandonam A sua família Esquecem Da sua saúde Quando nós Não cuidamos De Deus Da família E da saúde Nós estamos Pavimentando O caminho Para a ruína Jesus falando De riquezas Disse em uma Das suas parábolas De que vale Ao homem Ganhar o mundo Inteiro E perder a sua alma O apóstolo Paulo Falando sobre Família Diz o seguinte Mas se alguém Não tem cuidado Dos seus E principalmente Dos de sua família Negou a fé E é pior Do que o infiel Querido O desejo De ter uma vida melhor De ganhar mais dinheiro De guardar Para o futuro É uma coisa Muito boa É algo bom Deus vê isso Com bons olhos Mas quando nós Desobedecemos As ordens de Deus Quando nós Deixamos de amá-lo Sobre todas as coisas Quando nós Deixamos de cuidar Das nossas famílias Quando nós Deixamos de cuidar Do nosso corpo Que é o templo Do Espírito Santo Nós colhemos Ruína No futuro Fechando As nossas ideias Eu e você Precisamos oferecer Para Deus Um lugar De honra Em nossas vidas A cidade de Jericó Era a primeira cidade A ser conquistada Pelos israelitas Ao entrar Na terra prometida E como honra Eles deram Tudo que tinha Naquela cidade Para Deus Tanto as coisas Que Deus Recebeu no tempo Recebeu No culto Quanto as coisas Que não podiam Ser utilizadas Desde o ouro E a prata Até os despojos Que ficaram Para trás Sempre que nós Damos o primeiro lugar Para Deus Nós fechamos A porta Do nosso coração Para a ingratidão Nós Fechamos A porta Do nosso coração Para o sentimento De impunidade E nós fechamos A porta Do nosso coração Para a cobiça Faça uma autoavaliação E pense Como você tem Usado o seu tempo Como você tem Cuidado da sua família E como você tem Cuidado do seu corpo Se você perceber Que não tem sido Grato a Deus Mude Tome uma atitude E mude A sua atitude Agora Se você perceber Que você tem sido Ganancioso demais Ainda há tempo Para mudar Esteja atento Ao que Deus Está falando Ao seu coração Eu gostaria De fazer uma oração Por você E por mim Pedindo que Deus Esteja nos guiando Nessa caminhada Da vida E que nós Tomemos Boas decisões Que nós não sejamos Como Acã Movidos Pelo orgulho Movidos Pela cobiça Movidos Por ganância Mas que nós Realmente sejamos Movidos Pelo Espírito Santo Vamos orar Querido Deus Em nome de Jesus Eu peço ao Senhor Que o Senhor Esteja abençoando Cada irmão Que o Senhor Esteja ajudando Cada um A lidar Com os desejos Do seu coração Que o Senhor Esteja ajudando Cada um A lidar Com o seu tempo A lidar Com o seu dinheiro A lidar Com a sua família A lidar Com o seu corpo E que No dia a dia Cada um Possa glorificar O seu nome Que o Senhor Possa apontar Para nós As áreas Onde nós Temos falhado Com o Senhor Para que a gente Possa viver Uma vida reta Aos seus olhos Ajuda-nos A nos desviar Do caminho De Acã E a nos apegarmos Ao Senhor É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Querido Eu vou deixar A bênção do Senhor Para você E logo em seguida Nós vamos participar Da Assembleia Tá bom? Então Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Sejam com todos Vós De agora E para sempre Amém Uma excelente semana Uma excelente Assembleia Para você Que Deus te abençoe Amém 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 Amém